Olá pessoal, tudo bem? Nosso contato aqui na rádio Band News FM, dentro também do Band News na área, é com o Ricardo Vilar, CEO da Florida Cup, que é muito mais do que, pura e simplesmente, um torneio amistoso realizado anualmente em terras norte-americanas. É quase que uma expressão cultural, um mix de entretenimento esportivo, mas que, claro, reúne camisas gigantes e poderosas do futebol do velho continente, se inserindo também à realidade local que não para de crescer. E ele cordialmente nos atende por aqui para falar um pouquinho sobre a expectativa do evento desta temporada e sobre tudo o que vem pela frente e tudo o que já foi feito. Tudo bem, Ricardo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por nos atender. Obrigado, o prazer é meu. Obrigado pelo espaço aqui também, e poder contar um pouco aí da nossa história que está acontecendo por aqui. Bom, Florida Cup 2023 já tem um planejamento executado e a execução também, né? Afinal, logo, logo teremos uma concretização de uma expectativa grande no público geral e acredito de vocês que fazem parte de todo esse preâmbulo dos bastidores. O que vem pela frente nessa disputa em terra norte-americana, Ricardo? Obrigado. Nós tivemos, inclusive, ontem aqui alguns representantes do Real Madrid numa visita técnica do estádio, mas é a primeira vez que o Real vai jogar aqui em Orlando, né? Então, para a cidade é um evento muito especial. Claro, receber uma equipe desse tamanho contra Juventus ainda, outra grande equipe global. Mas é parte do processo, né? Falou um pouco aí do que significa o evento, né? É mais que apenas futebol. Nós escolhemos, na verdade, esse período de pré-temporada e o carro-cheve é o futebol, mas te dá espaço para trabalhar todas as oportunidades de ativações e fan experiences que você consegue criar, até pelo momento dos clubes, né? Menos pressão, mais acesso. É óbvio que tem ainda a parte de planejamento e treinamento de alto rendimento para uma temporada, mas os clubes entendem também o valor da sua marca, a expectativa de diferentes mercados que não têm esse contato durante o ano, né? Uma vez que estão aí em seus países ou na Europa, né? Jogando a Champions. Então, nós entramos com uma estratégia definida e desde 2020, para quem lembra da história da Florida Cup, que era mais com times do Brasil e da Europa, meio focado na Alemanha pelo período do ano que eles poderiam vir para cá, nós em 2021 migramos para o meio do ano, começamos a atacar as equipes aí de alto escalão da Europa, trouxemos Chelsea e Arsenal no ano passado, para quem acompanhou, que foi um grande jogo, foi o recorde de estádio aqui em Orlando com 63.811 ingressos aqui vendidos no estádio e eu acho um grande espetáculo, a semana inteira foi espetacular, com muita coisa acontecendo, show da Ivete, enfim, quem acompanha conhece bem o jogo dos Legends e esse ano nós viramos um ano pensando e agora, para onde nós vamos, né? Chegamos nesse patamar, a expectativa é alta e focamos aí novamente nos grandes clubes, mas não só isso, acho que é importante também entender a janela, né? Quando você constrói um evento, você olha o mercado, olha as diferentes cidades que estão envolvidas também, a Copa do Mundo agora, depois do Qatar, é Estados Unidos, então mais clubes vindo para cá, a Premier League está fazendo o evento dela, a La Liga está fazendo o evento dela e entre dia 22 e 29 de julho tem muitos jogos acontecendo, East Coast, West Coast, enfim, no meio do país, nós tentamos pegar o primeiro jogo que abre a temporada e não sei para quem conhece o Arnold Wrexham, que é um fenômeno aqui nos Estados Unidos, o time do Ryan Reynolds e do Kearney, que enfim, são dois atores aqui americanos que compraram e fizeram um seriado na FX que já está em sua segunda temporada. Esse fenômeno do Wrexham, nós conseguimos trazer para dentro da plataforma FC Series e cruzar o jogo contra o Chelsea, que foi um parceiro do ano passado que deu muito certo. E o local para esse jogo, como nós expandimos, né, de Florida Cup para a FC Series, levando o jogo para diferentes mercados nos Estados Unidos, tinha que ser um lugar especial que não teria outros jogos acontecendo, uma vez que tem vários jogos em Las Vegas, Los Angeles, Nova York esse verão. E Chapel Hill, para quem assistiu o filme Air, né, da história da Nike com o Michael Jordan, sabe que foi lá que ele estudou, é um lugar muito especial, é uma, enfim, das faculdades mais enomadas aqui dos Estados Unidos, um campus fantástico e nunca havia recebido um jogo de soccer internacional, estádio de 51 mil pessoas e tal. Então, ali virou o cenário, tudo fez sentido. O jogo é dia 19 de julho, nós vendemos, nós sold out em três dias o jogo. Então, deu muito certo. Por incrível que possa aparecer aí, talvez para o Brasil, para quem não conhece o Wrexham, o Wrexham empurrou muito a venda desses tickets. Muita gente ali nem necessariamente é fã de soccer apenas, mas fã do seriado, né, e de tudo no contexto. Então, vai ser bacana, muitas ativações em volta disso acontecendo, é o primeiro jogo deles no país. Então, muita mídia, ESPN vai estar transmitindo aqui, enfim, nós temos transmissão global. E aí, passando para o próximo jogo, para terminar aqui o contexto desse ano, nós, 2 de agosto parece ser a última janela antes dos times voltarem para a temporada. E pula esse período, né, que eu falei de uma semana de muitos jogos. E como o Real Madrid está fazendo jogos na parte mais leste, né, Dallas, enfim, Los Angeles, para aquele lado de Las Vegas, assim como a Juventus, nós focamos em ser o único jogo das duas equipes aqui no East Coast, né, na Flórida principalmente. E acabando a temporada aí nesse final de janela. Então, deu certo. Nós anunciamos há pouco tempo esse jogo. Está vendendo muito bem. vai bater o que foi o ano passado. Bater é difícil, porque foi soldado, mas igual o que aconteceu ano passado. E receber um, né, equipes desse calibre aqui em Orlando. Nós já estamos acostumados, mas é sempre uma grande responsabilidade, né, da parte técnica e também todo o entorno para a proteção das estrelas, dos times e, obviamente, uma colaboração de conteúdos de algo que seja interessante para eles, assim como para nós, dentro do lugar que vocês conhecem aqui, que é Orlando, com o Parque Temáticos, a Universal abre as portas para nós, enfim. Cria-se todo um evento em volta disso. Eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre essa expansão nacional do evento, né, essa transição de nomenclatura, apenas Flórida Cup para a FC Series. isso é reflexo também do que está sendo vivenciado pelos Estados Unidos já de olho na Copa do Mundo de 2026. O país já respira a competição ou ainda é muito precoce fazer essa relação direta, Ricardo? Sobre a Copa do Mundo, eu acho que o país já respira isso, né? Acho que já a movimentação aqui, principalmente das cidades-sedes, que no caso não é Orlando, que obviamente tem todo um planejamento já e uma necessidade de gastos que vão ter que acontecer, investimento até lá e jogos que vai movimentar o mercado e todo esse tipo de coisa. Então já é uma procura grande e, obviamente, que os clubes internacionais, as ligas internacionais já entenderam isso e estão vindo para cá buscando, obviamente, esse retorno. A nossa mudança de Flórida Cup, não é uma mudança, né? É expansão para a FC Series, mantendo ainda a tradição do troféu Flórida Cup dentro desse guarda-chuva, não foi devido à Copa do Mundo, mas mais a necessidade dessas grandes equipes europeias de não jogarem dois jogos na mesma cidade, de realmente, dentro da estratégia de footprint deles internacional, bater mercados-chave. Então quando nós trouxemos, por exemplo, o Chelsea, foi um jogo em Vegas, um jogo em Charlotte, outro jogo em Orlando. O Arsenal, que jogou em DC Baltimore, em Orlando. Então eles têm esses objetivos comerciais que têm que ser alcançados e levando a nossa marca como Flórida Cup para outros estados, obviamente não era uma coisa ideal. Então essa mudança para a FC Series, o Football Cup Series, que conecta com a Flórida Cup, você vê aí até mesmo a logo, foi a solução dessa expansão, deu muito certo. Eu acho que foi bem aceita. Dá uma flexibilidade também em termos de você casar jogos relevantes e mercados relevantes e não ficar no mata-mata de semifinal-final ou como foi alguns formatos da Flórida Cup no passado. E a Flórida Cup acabou sendo o último jogo dessa janela que termina aqui em Orlando. Então ano passado o último jogo de todo esse turnê foi Arsenal e Chelsea aqui. Esse ano é Real Madrid e Juventus. E o propósito disso é mais comercial, é mais para realmente manter uma tradição. A gente sabe que os times se importam realmente com o campeonato que estão lá, mas o movimento do mercado é bacana. Já tem uma tradição desde 2015 de vencedores. e eu acho que o que vem acontecendo que aí é uma questão de só olhar o histórico é que quem vence a Flórida Cup ou participa e está ali diz muito como vai ser o ano. Pegando Chelsea Arsenal ano passado, por exemplo, pegando 2019 que o Flamengo ganhou e aí ganhou tudo. Palmeiras 2020 ganhou, ganhou tudo. Então tem algumas conexões interessantes e positivas com o evento. Tanto o Real Madrid quanto o Juventus tem representantes brasileiros nas respectivas equipes. E você citou os clubes brasileiros que, num outro modelo da competição, ainda com a pré-temporada sendo realizada em janeiro, objetivando, claro, o futebol nacional. Com essa mudança de data, existe um escanteamento total dos clubes aqui do Brasil ou não? Há uma expectativa de que eles se integrem ao projeto, quem sabe, no ano que vem? Então, nunca falamos sobre isso aqui publicamente, sobre algum desses convites que foram feitos, essa possível integração deles no meio do ano, mas nós nunca deixamos de fora os brasileiros. Óbvio que nós temos que mover o evento independente disso, o calendário sempre é complicado no Brasil. Mas, inicialmente, quando nós entendemos que era necessária a mudança para o meio do ano, para onde tinha chegado o evento, e, obviamente, entendendo também que, quando você traz os times do começo do ano, são muito voltados àquela torcida específica. Então, se você vai trazer um Palmeiras, é o palmeirense que vai ver o jogo. O Atlético Nacional é o Atlético Nacional, não necessariamente o colombiano do milionários que vai ver o jogo. Então, você está realmente focando naquelas torcidas que não têm esse apelo global ainda, e você, obviamente, vai trabalhando com eles esse processo de internacionalização, mas não necessariamente as ligas caminham na mesma direção, como a Premier League faz, a Bundesliga faz com seus clubes. Então, entendendo que existe todo esse processo, a liga vai sair, não vai sair, vamos mudar o calendário, não vai? Nós entendíamos que o meio do ano era um caminho, entendíamos também, fizemos a aposta que, trazendo, por exemplo, o Arsenal e o Chelsea ano passado, o Thiago Silva, o Jorginho, enfim, todos os jogadores que vocês conhecem, brasileiros que estão nesses grandes clubes europeus, atraem também os brasileiros. E o que nós vimos foi a data base nossa de brasileiro que comprou tickets desde o começo até agora, foi o maior retorno nosso, a maior presença em estádio de um jogo, que veio o torcedor de todos os times. E o torcedor que estiveram conosco aqui, que era flamenguista, que era corintiano, etc. Então, isso, check the box, acho que mantivemos o Brasil envolvido, teve a transmissão, teve os influencers aqui, todo o conteúdo digital, enfim, aquela coisa continua ainda com vínculo no Brasil. Só que com a Copa chegando, e obviamente a Copa é no meio do ano, e o interesse maior de equipes estarem aqui, presentes no mercado, nós estamos reativando janeiro a partir do ano que vem. Então, nós vamos, obviamente a expectativa era que até 2023, começando 2024, já estivesse uma nova liga no Brasil, ou um novo calendário, para abrir esse período no meio do ano, e poder fazer um, imagina um jogo real, e enfim, Corinthians, ou Flamengo e Chelsea, o que for que você possa construir aqui, não é possível ainda no calendário. Vamos trazer então, por enquanto, de volta para janeiro, conectar com equipes americanas, que é importante, principalmente da Flórida, uma vez que a Copa vai ser aqui, e casar esse período de pré-temporada, que é o período que os clubes podem viajar sem desgaste, sem problema, e acredito que tem um retorno, e a história dos últimos times que vieram para cá sempre foi um resultado positivo da temporada, então, tecnicamente, foi porque nós começamos o evento, foi um pedido dos clubes virem para cá, e aí, é claro que, muda um pouquinho, em termos de quem está presente, e os adversários, mas continua sendo a mesma pegada, aquela, acho que uma bandeira que nós, fincamos aí entre, ano novo e carnaval no Brasil, bastante conteúdo, fan activations, coisas do tipo, e também jogos interessantes para acompanharem, e agora tem um fenômeno também que abraçou o Miami, então, o Estados Unidos também está investindo, e está com o olho na Copa, e isso tudo vai dar maior retorno também, estádios e coisas do tipo, acho que é uma progressão natural do evento, então vamos ter aí duas janelas durante o ano para trabalhar, e com flexibilidade de que seja interessante, se não é, nós também podemos passar para o meio do ano seguinte, ou o que for, nós temos essa flexibilidade hoje para fazer grandes eventos, na data certa, que funcione para todos. Falando sobre fenômenos, talvez o maior atleta contemporâneo, pegando os últimos 20 anos, o Lionel Messi, argentino, ele se insere a realidade norte-americana, vai jogar Major League Soccer, você citou Miami especificamente, você como gestor, um cara que pensa futebol, que mergulha na indústria do esporte, como é que você observa, que leitura você faz da chegada do Messi, que tipo de impacto, imagino o gigante, mas ele possa exercer diante da realidade do soccer aí nos Estados Unidos? Acho que é uma chegada muito importante, eu acho que foi uma aquisição importante do clube, são parceiros aí que são sérios, você vê que eles tinham uma estratégia, não era fácil conquistar, e acho que é importante para o mercado como todo americano, você viu muita gente indo para a Arábia, e a Copa acontecendo aqui, então acho que foi importante que o Messi veio para cá, eu acho que aí os resultados, não só o crescimento na mídia social, coisas do tipo, mas os estádios sold-outs, gente comprando ticket a partir do meio do ano, sem saber se ele vai estar ainda jogando, porque ele vai ter que vir de férias e se preparar, mas então já o consumo é grande aqui, se você traz estrela, se você tem um bom produto, que já é o caso aqui, você vai para um jogo aqui, é um evento, você curte com a família e tudo, eu acho que naturalmente as coisas acabam dando certo, e é natural que agora mais espaço de mídia vai estar aí aberto para o soccer até a Copa do Mundo, e temos que tomar proveito disso, e o Messi é uma grande estrela que vai exaltar isso, vai brilhar mais para o futebol aqui nos Estados Unidos. Você observa um processo de entendimento, no caso do Messi especificamente, atingindo um público mais jovem, um público envelhecido, que já curte o soccer, ele vai estar relacionado diretamente a que perfil de público o Messi jogando nos campos dos Estados Unidos, Ricardo? Eu acho que ele é aquele cara que engloba tudo, você tem um perfil que, você pode ter alguns atletas que a Liga contrata, que vai atrair mais o perfil latino, por exemplo, pela conexão de lá. Você pega um cara global como o Messi, você vai atrair a todos, é o pai, é o filho, enfim, americano, é o latino, quem estiver aqui que sabe o que é soccer, ou se interessa em saber o que é soccer, vai saber quem é o Messi, e claro que trazendo o maior jogador do mundo para cá, isso vai abrir, acho que, uma nova, não sei se demographics, mas com certeza você vai ter pessoas que nunca foram no estádio começando a acompanhar soccer, é isso que você precisa, para que eles gostem daquilo e continue crescendo essa fan base aqui nos Estados Unidos, que é importante. Queria que você falasse um pouquinho, Ricardo, já chegando na reta final dessa nossa entrevista, um pouquinho sobre a sua formação específica, a sua transição para a área da gestão, da área executiva, mas ainda assim mergulhado no esporte. Você foi um atleta de excelência, você só foi um atleta de fim de semana, apaixonado por esporte, conta um pouquinho para a gente aqui na Band News FM, por favor. Não, obrigado. Eu tive uma história diferente, acho que alternativa aí no futebol, eu cresci em São Paulo, eu fiz o São Paulo Futebol Clube, parte da base, salão, também o social do clube, e acabei recebendo uma oferta com bolsa de estudos para os Estados Unidos, aqui na Penn State University. E vim para cá, me formei em engenheiro com 21, e na época a MLS estava começando, me formei em 2000, 2001, e a MLS tinha 4 anos de idade, acho que foi founded em 96, e lá existia um draft, que eu nem sabia o que era na época, e eu fui draftado como um dos melhores que jogou a Liga Universitária para atuar, na verdade, pelo Dallas na época. Só que era muito nova ainda a Liga, era até difícil se manter dentro da Liga, pelo começo dela, muito focado em americano, só três estrangeiros e tal. Eu acabei fazendo um ano de, enfim, jogos, eu toquei contra o Echeveri, não sei se vocês lembram dessa época do DC United, e um alemão me viu jogando, acabei indo para lá, fiz um teste com, lembra do Kleber lateral do Corinthians e do Inter, lá no Hanover 96, e o treinador gostou de mim, o Ralf Rönick, que é bem famoso hoje, mas acabou jogando com o Dortmund no fim de semana, não sei se vocês lembram do atacante do Corinthians rápido, Everton, meteu quatro gols nesse jogo, foi 6x2, o treinador foi mandado embora, e eu junto, não saí, mas ele foi legal o suficiente de passar uma referência para o Salzburg, o time onde estava o Haaland no ano passado, três anos atrás, antes de ir para o Dortmund, e eu acabei assinando com eles, o Richarlison, em São Paulo, jogou comigo lá no Salzburg, foi onde comecei minha carreira na Europa, depois tive uma passagem na Coreia do Sul, pós-Copa do Mundo de 2002, voltei para o Kaiserslautern, que era um time grande de tradição na Alemanha, e aí acabei indo para Munique para um time menor, chamado Untar Harry, fiquei lá três anos, foi onde encontrei minha esposa, enfim, sou casado hoje, e acabei a minha carreira voltando para o Dallas dez anos depois, que foi o time que me draftou na MLS, e a partir daí, em 2013, quando tinha 34 anos, eu parei de jogar, mas eu vi que era um futebol aqui, eu fazia a pré-temporada em Orlando, e tinha liberdade, enfim, não ficava preso na montanha como na Alemanha, treinando num período que nenhum jogador gosta muito, então eu vi essa parte comercial aparecendo, o movimento de certos países, como a Bundesliga e outros, buscando esse espaço de internacionalização, porque os direitos internacionais é o que cresce mais em termos de receita, o resto já está meio estabilizado, o que tem de torcida, enfim, merchandising e todas as outras fontes de receita, então achei um espaço ali, eu falo alemão, falo inglês, estive aqui, acho que uma experiência bacana de entender que o turismo que move em Orlando, e tentei conectar essas partes dentro de uma plataforma que foi a Flora da Cup, então eu não sabia o que ia fazer depois de parar de jogar, acho que todos os jogadores têm esse pensamento, e meio que o insight foi estar no momento certo, no lugar certo, na verdade, escolhi vir para Orlando, porque a minha esposa é da Alemanha, não queria ir para lá, no Brasil não tem como culturalmente fazer esse choque para ela e trazer para aí, até com família, acho que foi a escolha óbvia vir para cá, e eu acho que a cidade internacional, tem muito brasileiro aqui, se vocês estiverem aqui em Orlando, cresce demais, é o mundo inteiro, e deu certo, o evento não foi fácil, vocês não têm acompanhado toda essa escalada nos anos aí do evento, mas criamos algo bacana que foge um pouco do futebol só das quatro linhas, e cria bastante conteúdo interessante, conecta muitos pontos, e quem tem a chance de vir acompanhar e curtir, vai curtir, vai curtir o Parque da Universal, vai curtir shows, vai curtir muito mais que apenas futebol. Minha história fantástica, fantástica, uma trajetória incrível, no esporte de excelência, e depois a integração com a ideia familiar e os passos seguidos por você agora. A principal liga de basquete do planeta, ela é jogada exatamente aí, ela é construída, desenvolvida nos Estados Unidos, o futebol americano, com a NFL, de fato, ele se traduz no mundo a partir daí. Você acredita, Ricardo, que a Major League Soccer, ela tem potencial para ser a maior liga de futebol do mundo em algum momento ou esse processo cultural às avessas do soccer ter entrado no país muito tempo depois de ele já ser popular em outros locais do mundo vai ser um impeditivo? Eu acho que não é um trabalho fácil, muita estratégia tem que estar envolvida nesse crescimento da liga aqui. Ela está crescendo, é importante o espaço que ela está ocupando. Eu torço para que esse seja o caso, mas respondendo honestamente, você está lidando contra a paixão dos outros países. Essa é a competição sua. Competição, quando você compete com paixão, e é o motivo porque alguns americanos investem em comprar clubes de lá e não só daqui, isso é o que move o mundo no que seja que você goste. Então, aqui não tem essa mesma coisa. Existe uma identificação local com o clube ainda, mas a paixão é outro nível. isso demora tempo, demora gerações, eles estão investindo nisso, fecharam com a Apple agora, estão trabalhando a nova geração, mas você tem outros esportes competindo também, que também, para usar como exemplo, o torcedor de futebol americano não se compara com o torcedor de soccer, no Brasil ou na Europa. É outro nível de paixão. Então, quanto a isso, eu acho que sempre vai ser um desafio. mas independente disso, onde estávamos, quando eu vim para cá e joguei no Dallas em 2001, quando eu voltei em 2011, mudou muito, continua mudando e crescendo e cada vez vai estar maior e começa e vindo, esse tipo de coisa tende a crescer, mas de sair apenas para o espetáculo, que eles fazem muito bem, o evento, para aquela coisa que você segue como tua vida, com a religião, o que for, que você pode chamar do torcedor, esse é o desafio e esse desafio aí vai, não é fácil, vai demorar um tempo, eu acho que é possível, porque aqui eles têm tudo para isso e vão atrair grandes atletas, mas vai exigir investimento, você vai ter que competir com monstros do mundo, que você vê aqui, a gente traz uns times de fora, sell-outs, estádios gigantes, então, eles estão aqui também presentes e competindo contra eles, contra todo mundo do mercado, vamos dizer. Muito legal, papo com o Ricardo Vilar, o CEO da Florida Cup, falando um pouquinho sobre a projeção deste evento em 2023, só com o Real Madrid Juventus fechando com chave de ouro. Ricardo, obrigado pela sua atenção aqui conosco na Band News FM e as portas estão sempre abertas, tá bom? Obrigado você aí pelo tempo e sempre convidados para estarem aqui em Orlando e curtindo o evento quando acontecer. Valeu, abraço. e aí